E aí, Cláudia! Olha eu de novo aqui pra vocês e vamos agora mostrar aquela parte do sombreado esfumado no cabelo que eu tinha feito esse cabelo passo a passo. Inclusive, se você perdeu, tá aqui o link na descrição. E antes de começar, já sabe, né? Já se inscreveu no canal? Já ativou o sininho? Já deixou o seu like? Já colocou nos comentários aonde chegou esse vídeo? Já fez isso? Então, beleza. Se você já fez isso, a gente vai continuar o vídeo porque, ó, vou ensinar pra vocês a fazer um sombreado, né, que paga boleto, que é o que você gosta, é o que você quer e a gente vai falar melhor isso no decorrer do vídeo. Então, vem comigo. Então, bora lá, Cláudia! Ó, você vai precisar de uma coloração, tá? 5.0, 10 gramas, 6.1, 10 gramas, 30 ml de oxidante zero tom. No caso, zero tom aqui da Canvas Professional. Não confunda. Zero tom não é zero volumes, é zero tom e poucas marcas têm abaixo de 10. Mas o zero tom só a Canvas tem, tá? Por quê? Porque ele vai garantir pra você que você vai conseguir fazer esse trabalho sem abrir fundo. Então, ó, como que vai funcionar? Você vai aplicar, Cláudia, nesse momento, só na raiz, tá? Qual que é a ideia dessa técnica? Ah, Anderson, eu vou poder tampar aquelas manchonas que eu manchei o cabelo do meu cliente. Não, Cláudia, não vai servir pra isso. Você vai fazer o quê? Uma sombra. Então, assim, você vai aplicar com uma pequena quantidade, somente na raizinha. Feito isso, né, sem excessos, pouca coisa, aguarde 10 minutinhos. Aguarda 10 minutinhos, você vai voltar novamente e aí, ó, você vai esfumar, tá? Até a barrinha. Que é a barrinha? O comecinho das mechas. Você vai esfumar com o pincel. Não precisa colocar mais produto. Só esfuma igual maquiagem e pronto. Você vai fazer isso e, ó, detalhe, aonde for na frente, onde tiver a franja mais marcadinha, faça a menor. Tá vendo aí, ó, no seu canto esquerdo aí, ó, tá vendo? É bem pequenininho mesmo. Você vai esfumar bem de leve. Não faça ele muito alto. Por isso que nessa parte coloca pouquinho produto também, tá? Tempo de pausa, 5 minutinhos. Passou 5 minutos, agora você vai passar um pente. Volta esse começo e vem passando o pente. Cláudia, não para no meio do caminho. Se você para no meio do caminho, você vai marcar o cabelo do seu cliente e aí já viu. Vai dar ruim. Então, ó, vem com o pente e não para. Por isso que é importante que o cabelo tá super, hiper, mega alinhado. Fez tudo isso, Cláudia, já corre pro lavatório. Né, espere no máximo um minutinho, corre pro lavatório, segura o cabelo, tá? Anderson, mas eu trabalho sozinha. Como que eu faço? Cláudia, a sua cliente já tem braço, ela tem mão? Pede pra ela segurar. Segura pra você e aí você joga água. E aí faz do jeito que tá acontecendo aí, ó. E aí você vai tirando o excesso. Não deixa pegar no loiro, senão ele vai tonalizar esse loiro, hein? O que vai acontecer se cair? Vai acinzentar. De repente não é isso que você quer. Então, continuando aqui, shampoo água de brilho da Canvas Profession. Depois que eu já fiz todo o Paranauê de fazer, né, o sombreado. Esse shampoo, pessoal, é shampoo de tratamento. Ele tem micropartículas, então ele tem uma cor muito linda, que é uma cor furta-cor. Fora que ele trata do cabelo. E afinal de contas, acabamos de colorir esse cabelo, né, Cláudia? Temos que ter cuidados com ele. Na sequência, olha só que legal. Eu fiz um tratamento também com a linha água de brilho da Canvas Profession, só que é o água de brilho Mask. Eu tô mostrando os dois pra vocês verem que é uma linha. E ela fica tão bonita, Cláudia, ali no móvel do salão. Fica lindíssimo. Fora que o tratamento da água de brilho Mask é maravilhoso. Olha só. Olha esse segredo. Eu apliquei nele porque ele tem efeito teia, tá? Quando você bate nele e faz esse efeito teia, que ele tem visco canva. Então, tudo que eu colocar no cabelo agora, ele vai segurar por conta do visco canva. Mas olha aí. Utilizamos o pigmentador Lux Angel número 1. O que ele é? Ele é pigmento sem tonalizantes. Então, eu coloquei nesse cabelo aí a água de brilho Mask. E na sequência, foi colocado o pigmentador aí, que é o Lux Angel número 1. E foi pouco. E o número 1, que é esse da asa de borboleta violeta. O que ele faz? Ele vai desamarelar e ele vai dar uma cor loiro de milhões. O que é loiro de milhões? Aquele pérola, sabe? Que você vê que tem uma pegadinha dourada, aquela cor, sabe? Milionário mesmo. Loira rica. Loiro que paga boleto. Sabe aquele loiro que paga boleto? Ele que faz, tá? E aí, se você quiser deixar ele mais intensificado, você coloca, né? Puro. Ou você mistura aí com a Mask, tá? Vamos ver o resultado final, Claudio? Como é que ficou esse loiro que pagou boleto? Mas antes disso, ó. Foi feito um babyliss nesse cabelo modelador, tá? E utilizamos aí o modelador da Vertix, gente. Que eu tô apaixonado. A Vertix mandou pra mim pra testar e testar o modo de dizer, né? Porque eu tô apaixonado por ela. Mandou pra gente. E é maravilhoso. Lindo, lindo, lindo. Então, quem deseja adquirir o modelador, se eu entrei em contato com a Vertix, tá? Porque, ó, eles arrasaram aí no mimo que mandaram pra mim. E tô super utilizando. Tô super, inclusive, super amando, como eu falei pra vocês. E olha como que fica o acabamento no cabelo. Agora, aperte os cintos, Claudio. Vamos ver o resultado final. Mas, ó, não se esqueça de ativar o sininho, inscrever no canal, deixar esse comentário aonde chegou esse vídeo, tá bom? Beijo no coração. Agora fica o resultado final. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.